Então a gente começa agora o capítulo 19, então a gente vai falar um pouco sobre a teoria cinética dos gases. Basicamente, um gás é formado por átomos que podem estar isolados ou unidos em moléculas e esses átomos ou moléculas ocupam totalmente o volume do recipiente em que eles se encontram e naturalmente, como eles trocam força com a lateral desse recipiente, eles então exercem uma pressão sobre as paredes desse recipiente em que ele está confinado. Geralmente, a gente pode considerar, dado um gás, que eles estão em uma situação de equilíbrio, de forma que a gente pode, de alguma maneira, atribuir uma temperatura única a esse gás que está confinado. Então, dado uma situação de equilíbrio ali, equilíbrio termodinâmico, você consegue, então, atribuir ali uma temperatura única para o gás que está aí confinado. Então nós temos aí, na nossa brincadeira como um todo, três propriedades que fazem parte aí da descrição desse gás ideal. É o volume, a pressão e a temperatura. E essas três propriedades, tanto o volume, quanto a pressão, quanto a temperatura, elas estão relacionadas aos movimentos desses átomos ou moléculas. O volume, por exemplo, é resultado da liberdade que os átomos têm para se espalhar pelo recipiente. A pressão, como eu já disse, provém de uma força que é trocada com a parede. Você pensa só, você tem um átomo, uma molécula, esse átomo se choca com aquela parede, ele exerce uma força sobre aquela parede, numa unidade de área, numa área infinitesimal, produzindo aí um elemento de pressão infinitesimal. Quando você soma todas essas moléculas, todos esses átomos, você tem uma pressão resultante devido a essas colisões dos átomos, então, com as paredes do recipiente. E a temperatura, por sua vez, ela está associada com a energia cinética desses átomos, dessas partículas, ou dessas moléculas. Então, elas têm uma certa velocidade. Essa velocidade é, basicamente, a velocidade média, ela se descreve aí como a temperatura desse gás ideal. Basicamente, o que a gente vai fazer nesse capítulo é relacionar essas três propriedades, o volume, a pressão e a temperatura. Então, para um caso particular, gás monoatômico, basicamente, que é o chamado gás ideal, então a gente consegue relacionar de uma forma simples, inclusive, o volume do gás, a pressão do gás e a temperatura do gás. E a gente faz isso relacionando tudo ao movimento desses átomos e moléculas. Vale frisar que a teoria cinética dos gases, obviamente, possui muitas aplicações práticas. Então, você tem automóveis devido aos combustíveis, você tem, mesmo na engenharia de alimentos, medindo taxa de fermentação de gás, por exemplo, na indústria de bebida, tentando entender como é que funciona o colarinho branco, por exemplo. Tudo isso envolve, naturalmente, a teoria cinética dos gases também. Outro exemplo seria os meteorologistas, que investigam os efeitos das trocas de calor entre os oceanos e a atmosfera, sobre as condições do tempo, etc. Bom, para a gente, então, começar a estudar a teoria cinética dos gases, tentar relacionar a pressão, o volume e a temperatura, numa expressão fechada, que estará ou não relacionada com o número de moléculas, etc., a gente, então, parte bem do começo. Então, a gente começa, na sessão 19.2, com a definição do que vem a ser o número de Avogadro. Bem, quando a gente está lidando com átomos e moléculas, faz sentido a gente medir o tamanho dessas amostras em mols. Naturalmente, usando mol, a gente tem a certeza de que a gente está comparando as amostras que contêm o mesmo número de átomos e moléculas, visto que esse mol define a quantidade com precisão. O mol, que é uma das sete unidades fundamentais do sistema internacional, ele é definido da seguinte maneira. Então, um mol é o número de átomos em uma amostra de 12 gramas de carbono 12. É a definição, é isso que define essa quantidade. A pergunta óbvia, naturalmente, é quantos átomos ou moléculas existem em um mol? Então, essa resposta a gente mede experimentalmente e ela é, então, dada por, é um número que é dado por 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades por mol. Então, a cada mol você tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas. Então, um mol de gás significa que eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 ou átomos ou moléculas que são as partículas que constituem o meu gás, dependendo do tipo de gás. Se é um gás que é constituído por átomos ou por moléculas. É uma unidade. Assim como a dúzia é 12, um mol é 6,02 vezes 10 elevado a 23. Uma dezena é 10, uma centena é 100, um mol é 6,02 vezes 10 elevado a 23. É uma unidade aí como qualquer, só que faz sentido trabalhar nessa tão grande, né? Porque com gases a gente vai estar sempre lidando com números enormes de partículas, moles e moles de átomos ou moléculas. Por isso que faz sentido você trabalhar com esse número e não com, naturalmente, obviamente, uma dúzia, por exemplo, dúzia de moléculas. Esse número de Avogadro, ele é chamado com esse número de Avogadro em homenagem ao italiano Amadeu Avogadro, que foi um dos primeiros a concluir que todos os gases que ocupam o mesmo volume, nas mesmas condições de temperatura e pressão, eles contêm o mesmo número de átomos ou moléculas. Então, como ele foi um dos pioneiros a descobrir, a concluir essa condição, ele recebeu aí em homenagem à unidade fundamental no sistema internacional, que é o número de Avogadro. Naturalmente, né, que o número de mols N contido em uma amostra nada mais é do que a razão entre o número de moléculas da amostra e o número de moléculas em um mol, né? Então, se você pegar, ó, definir N igual a Enão sobre Na, isso aqui me dá o número de mols, porque N é o número total de partículas, seja átomo ou molécula, dividido pelo número de Avogadro. Então, veja, se eu tenho, por exemplo, 12 vezes 10 elevado a 23 partículas, 12, né, dá 2 mols. Então, pego 12 vezes 10 elevado a 23, divido por 6 vezes 10 elevado a 23, vai me dar 2, que é o número de mols que eu tenho. Tem o 2 mols, é igual se fosse 24 dividido por 12, onde 12 é a unidade fundamental da dúzia. O 24 é o número de partículas, 24 dividido por 12 dá 2 dúzias. 36 dividido por 12 me dá 3 dúzias. 12 é a unidade fundamental, que é a dúzia. O Na aqui é a minha unidade fundamental, que é o mol. Pego o número total de partículas, divido por Na, me dá, então, naturalmente, o número de mols que está contido. 1 mol, 2 mol, 3 mol. A unidade é nesse número, pode não ser inteira, naturalmente, mas será aí mensurando aí a quantidade em mols. Outro ponto importante para enfatizar também é que a gente pode calcular esse número de mols, né? Esse eminho aí, dado uma amostra, a partir da massa que essa amostra possui. Se você tiver a massa da amostra e tiver o que nós chamamos de massa molar, que é a massa de 1 mol, então você consegue também deduzir, calcular eminho. Então, imagine que eu tenho emão e a massa da amostra. Então, massa da amostra, vamos pôr emão, asinho e eminho. E eu tenho emão, que eu vou definir aqui, como sendo a massa de 1 mol. Então, pensa só, se a massa de 1 mol é 1 kg e a amostra tem 2 kg, então o número de mols que tem ali é 2, porque eu tenho 1 kg por mol e a minha amostra tem 2 kg. Então, a razão, massa da amostra dividido por emão, me dá também o número de mols que está contido aí na minha amostra. Vale frisar também, só por completeza, que o meu emão aqui, eu também posso escrever em termos do número de avogado. Como? Basta pensar, eu quero a massa total de 1 mol. Na é o número de avogados, que é o número de partículas que possui o mol. Obviamente que a gente vai supor que todas as partículas têm a mesma massa. Então, a massa de uma partícula vezes o número de avogado me dá a massa de 1 mol. Então, se uma molécula pesa 1 grama, obviamente, levando aqui, né, não pesa isso só para ilustrar, se ela pesa 1 grama, então eu vou ter 6 vezes 10, e vagamente 3 gramas, que é a massa total. Então, eminho, que é a massa de uma molécula, uma partícula, um átomo, vezes o número de elementos em 1 mol, me dá a massa de 1 mol. Então, essa igualdade aqui também é satisfeita, de forma que o eminho também, só para ilustrar, pode ser como eminho, sobre, onde emão A é a massa da amostra, eu fiz ali chamado AM, massa da amostra dividido por emão, ou a massa da amostra dividido por a massa de uma partícula vezes o número de avogado. Isso define, então, a grandeza e as relações de grandeza que vão ser pertinentes para todo o decorrer do capítulo. O número total de partículas, enão, o número de avogado, Na, eninho, que é o número de moles, e algumas vezes nós faremos também em termos das massas, a massa da amostra, a massa de 1 mol, a razão também me dá eninho, e se a gente escrever a massa de 1 mol em termos do número de avogado, a gente tem uma outra relação. Isso é o nosso primeiro capítulo, 19.2, para a gente avançar aí pelo capítulo 19. A. 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 Obrigado.